Na verdade, agora o que a gente está vendo, Bruna, é um cenário de transformação, de profissionalização. Nesse primeiro momento, a gente viu, em 2021 foi o ano, a gente até gravou vídeo para o nosso canal falando sobre criptomoedas e efetivamente falando que 2021 foi o grande ano de criptomoedas e agora 2022 também vai ser muito relevante nesse aspecto. Mas eu acho que o que é interessante para falar todo mundo é o que está começando a surgir ao redor disso. Você está começando a ter um amadurecimento do mercado. Esse amadurecimento do mercado, você começa a, obviamente, ver as startups com produtos, serviços, todos novos, o tipo diferente que você vai ter a partir disso. Mas o que é mais interessante é que o processo imediato é uma demanda para o profissional. Então você começa a ver oportunidade de emprego, você começa a ver as pessoas começando a enxergar uma carreira em cripto. E a partir disso, o que é mais interessante, a gente vê também o próprio LinkedIn, que produz relatórios sobre tendências de carreira e habilidades que são sendo procuradas por empregadores, já começa a colocar o blockchain na lista das habilidades. Isso para mim foi uma grande novidade, embora isso já tenha acontecido em 2020. A gente preparando aqui para conversa, começou a ver isso. E isso já está começando a se espalhar no mundo desenvolvido, digamos assim. Você já vê França, Alemanha, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, todas elas dentro do bloco de Heart Hills começando a procurar por blockchain. Então você começa a ver, blockchain não é mais um nicho, não é mais uma habilidade de nicho. Você já começa a ver os grandes recrutadores, empresas que têm milhares de vagas, começando a incluir o blockchain, com uma habilidade que elas estão procurando para trazer para dentro das suas companhias. E a partir daí, você começa a ver uma possibilidade de carreira voltada já para toda a tecnologia que está ao redor de cripto. Você falou dos relatórios do LinkedIn, né? E acho que como o fenômeno é isso que você falou. Começou a crescer, as pessoas começaram a ver uma opção de carreira nisso. Começaram a fazer outros materiais, outros relatórios, tentando entender qual é o perfil do profissional, quais são as oportunidades que tem. E aí eu achei, a gente pensa automaticamente em programador, né? Desenvolvedor, é o profissional mais necessário, né? Até porque é a base do negócio. Mas eu achei legal que alguns sites, além do LinkedIn, também voltados para a carreira, começaram a identificar que não é só de desenvolvedor que estão precisando, né? Então aparecem outras posições focadas em cripto, no mercado de cripto, mas para operação, para design de produto, uma parte mais de negócio, de liderança, de marketing, de criação de conteúdo. Estão saindo até, acho que teve um período ali que ficou muito focado em desenvolvedor, que ainda é um gargalo, mas está começando a se criar um ecossistema de oportunidades ao redor do mercado de cripto, né? E aí acho que isso é um fenômeno legal, um fenômeno novo até, mas não adianta quando a gente olha todos os sites, a grande oportunidade, mas ao mesmo tempo talvez até dificuldade, é desenvolvedor. E aí eles falam, né, teve o AngelList, que é um site voltado para vagas em startups especificamente. Em 2018 eles falaram que tinham 23 milhões de desenvolvedores de software na base, e que em 2023 isso devia chegar perto de 28 milhões. Então está crescendo, está crescendo rápido. E a mesma coisa aparece, assim, no site Hired, que é outro site também. E aí eles falam que a demanda por engenheiros de software com habilidades específicas para blockchain é a maior do que em qualquer outro momento do passado, se eu não me engano, em cidades de 2020. Então ainda assim, tipo, recente. Então a gente está vendo que as oportunidades aparecem tanto no mais óbvio, que é desenvolvedor, engenheiro de software, mas tanto nesse ecossistema novo. E eu achei legal que eles viram por cidade também, mas aí a resposta é meio óbvia, né? As principais cidades são Nova York, São Francisco, Chicago, é onde o mercado de tecnologia se destaca mais. Mas outros países também aparecem, né? Eu achei legal que eles falaram muito da Índia. Então no LinkedIn, em março de 2022, tinham 11 mil vagas com habilidade de blockchain na Índia. Então a gente está vendo que não é um fenômeno exclusivamente americano, né? Aparece no Reino Unido também, aparece em Singapura, aparece em Israel. Então está crescendo, precisa-se de profissionais e ao contrário do que às vezes possa parecer, não só de programadores. Mas aí, enfim, é um mundo a descobrir, é alguma coisa que está começando e que certamente acompanharemos aqui no Cashless. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a semana que vai. Tchau, tchau, gente!